Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu povo cheiroso, o dia das mães chegando, tá chegando. Mais um dia... Gente, vai ser muito rápido. Ontem era janeiro, a gente tava todo mundo reclamando que janeiro é um mês cumprido, pra mim não é mais, tá, gente? Nem um mês de 31 dias é cumprido mais, porque passa muito depressa. Nós já estamos em maio, hoje é o último dia do mês de abril de 2024, e nós já estamos entrando em maio, e o segundo de maio, segundo domingo de maio, é o dia das mães. E eu fiz, eu trouxe uma marca que eu amo, e eu trouxe um top 3 de florais, os melhores florais dessa marca são esses três perfumes aqui. Não tem erro. Gente, eu escolhi a dedo essas três fragrâncias de Valentino Viegas. Valentino Viegas, Valentino Viegas, traz perfumes inspirados em grandes marcas, em grandes nomes lá de fora, e eles reproduzem essas fragrâncias, e trazem pra gente, com preço super acessível, uma qualidade requintadíssima. Porque o DNA de Valentino Viegas é o requinte, pessoal. E se você, que tá me assistindo, conhece uma dessas três fragrâncias, todos eles são florais. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês aqui é um floral frutado, o segundo que eu vou mostrar é um floral almiscarado, e o terceiro é um floral âmbar. Então, são três florais, só que diferentes aí, pra todos os gols. E não tem erro, gente. Se você quer presentear a sua mãe, a sua sogra, a sua madrinha, não tem erro. Ou se você quer presentear a si mesma. Eu faço isso toda semana. Eu faço isso, sério. É pra presente? A moça fala pra mim, no caio seu. É sim, pode levar o presente. Aí ela vai e lula o meu presente, e é pra mim mesmo. É um presente pra mim, que trabalho tanto. Ô, gente, bora começar, então? Não tem erro. Esses perfumes aqui são... E um, ele tem a cara de noiva. Eu sempre falo desse perfume pra vocês, e eu vou falar uma vez mais, porque ele é muito cheiroso. O primeiro, se cores... Se cores tivesse cheiro. Se cores tivesse cheiro. Esse seria o cheiro da cor branca. Gente, a cor branca... É branca ou branco? O branco teria... O branco teria esse cheiro. A cor branca teria esse cheiro aqui, gente. Que é o perfume Narcotic Flower, de Valentino Viegas. Ele é inspirado no Fleur Narcotic, da Ex Nilo. Da marca Ex Nilo. O perfume lá fora, o importado, gente, custa muito caro. É fora da nossa realidade, querida. Aí vem as marcas, por isso que eu gosto. De boa qualidade, lógico. Aí vem as marcas de inspirados e traz, reproduz esse cheiro pra gente. Que maravilha, gente. Narcotic Flower. Olha a apresentação. Eu amo essa apresentação de Valentino Viegas. Porque me faz lembrar o perfume de Chanel. Chanel número 5, né? Tem essa... Essa vibe aqui é limpo. É um frasco clean, limpo. E esse perfume, ele ficou famoso nesse no mundo inteiro. Antes dessa celebridade falar que usava esse perfume. Eu nem conhecia essa fragrância, gente. Eu nunca tinha ouvido falar dessa fragrância. Que é o Fleur Narcotic, da Ex Nilo. E aqui dentro da Valentino Viegas é o Narcotic Flower. Que são todos eau de parfum. Essa minha versão é a de 100ml. Mas a Valentino Viegas também tem de 50ml. No primeiro comentário fixado vai ficar o link dessa empresa, da Valentino Viegas. E vai ficar o cupom de desconto, tá bom, gente? Eu sempre deixo aí no primeiro comentário fixado. Thaís, é similar mesmo? Eu só trago pra vocês o que é similar. Eu já perdi uma parceria. Perdi não, gente. Foi livramento até, né? Uma parceria porque chegou o perfume pra mim. Eu falei, não parece com original. E a pessoa falou assim, não, mas fala assim mesmo. Eu falei, como que eu vou falar se não parece com original? E a pessoa falava, não, mas fala assim mesmo. Eu falei, mas como que você quer que eu fale se não é original? Aí eu... Isso ficou uns três dias, tá, gente? Ficou uns três dias ela me pedindo pra eu falar do perfume. Eu falei, mas não é original. Não é parecido com original. Como que eu posso falar se não é parecido com original? E aí a parceria foi findada ali mesmo. E eu falei, não, 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 não. Perca a parceria, mas eu não perco a minha credibilidade. Pode ser que algum perfume que eu indico aqui pra vocês, chegando aí, você comprou através da minha resenha, e você não conhece a fragrância, chegou na sua casa e você não goste. Isso é bem normal, tá, gente? Mas uma coisa que eu levo sério aqui. Eu falo as minhas percepções. As minhas. A minha percepção pode ser totalmente diferente de um outro youtuber que você segue. É normal. Mas no perfume inspirado, ele precisa ser... O nome dele é inspirado. Ele precisa ser o máximo possível igual ao original. Se não for, eu não vou trazer pra vocês. Posso perder, posso... Não estou falando de Valentino Viegas, a gente, eu amo essa marca. E o dono, ele é super respeitoso. Super respeitoso. E tudo que eles me mandaram até hoje foi muito parecido. Quando eu digo, eu estou falando dessa marca, é uma outra marca que eu sempre falei pra vocês. Eu gostava da marca. Mas aí eu tive essa pressão. E eu não cedia essa pressão. E a parceria foi terminada ali mesmo. E eu acho que foi até assim. Ah, eu vou falar aqui. Então tá. Então acaba a parceria pra ver se eu voltar lá atrás. Eu não vou lá atrás, gente. Pelo amor de Deus, tá? Então, a similaridade dos perfumes que eu trago pra vocês, os perfumes inspirados, tem que ser muito, muito parecida. Senão eu nem vou trazer pra vocês, tá? A qualidade de Valentino Viegas, quem conhece sabe. Quem não conhece, é extremamente bem feitos. Nada daquele negócio sintético. Gente, extremamente bem feitos. Então, bora voltar aqui. Eu só dei um adendo aqui pra vocês. Porque às vezes tem... Algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre perfumes inspirados. E eu só vou trazer pra vocês aqui o que eu achar que tá extremamente bom e parecido com os perfumes em qual os inspirados foi inspirados. Vocês me entenderam? Ok. Narcotic Flower é inspirado no Flair Narcotic da Ex Nilo. Esse perfume ficou famosíssimo. A Hailey Bieber, a mulher de Justin Bieber, ela deu uma entrevista nos Estados Unidos. E perguntaram pra ela qual era o perfume que ela estava usando, que ela tava muito cheirosa. E qual era o perfume dela? E ela disse que era o Flair Narcotic da Ex Nilo. Gente, aí virou bandaleira, né? Porque aí todo mundo queria saber que perfume era esse, que cheiro que tinha. É um perfume que... Ele é até difícil de descrever. Não tem nada parecido aqui no mercado nacional. Eu vou referir aqui... Não, tá aqui. Vou referir aqui antes de começar. Ele tem uma saída... Ele é um perfume fresco. Ele é um perfume frutado. Um floral frutado, fresco. Ele tem uma... A floralidade que predomina é a branca. E é aquele floral branco jovial. Ele tem uma pegada gélida. Sabe assim? É como se o jasmin... Ele tem jasmin. Ele tem lixia na saída. Ele tem bergamota. Ele tem frésia. Ele tem um pouquinho de lírio do vale. E o jasmin que compõe essa fragrância, é como se ele tivesse gélido, congelado. É isso que eu tenho que falar pra vocês. Sabe? Ele é um gélido, um cheiro gélido, limpo e fresco. Gélido, limpo e fresco. Conforme vai passando as horas, ele... Quase que ele ficou aquático. Quase que ele fica... Mas ele não chega a ser aquático. Mas quase que ele tem aquela pegada aquática. Mas ele não se transforma em aquático. Ele tem peônia. Ele tem flor de laranjeira. Tem esse jasmin que aparece bastante. É a nota protagonista. É esse jasmin gélido. Gente, eu não sei... Como que eles fizeram esse acorde de jasmin? Mas ele tá totalmente diferente de todos os outros jasmin que eu já senti em outros perfumes. Ele tem essa pegada gelada, congelada. É impressionante. Esse perfume é delicioso. Ele tem esse lado da lixia, da bergamota, do pêssego logo na saída. Aí ele passa pro corpo com a espeônia, com a flor de laranjeira, que eu sinto até bastante. Essa flor de laranjeira. Tem o almíscar que tá bem presente. Um leve toque do lírio do vale. E o jasmin gélido que compõe. Fica delicioso. Na base, ele tem sândalo e um pouquinho de cedro. É um perfume espetacular. Gente, eu acho que eu não consigo acreditar que tem uma pessoa que não gosta dessa fragrância. Porque ela é deliciosa. E conforme o tempo vai passando, esse almíscar vai dando essa pegada de conforto. É muito bom. Então, o Inspirada aqui de Valentino Viegas, que é o Narcotic Flower, ele fica aproximadamente, eu passo ali umas 8, 10 borrifadas desse perfume. Mas nem precisaria. Mas eu passo porque ele é delicioso. E você também vai passar porque ele é incrível. Fica comigo o dia todo, sem necessidade de reaplicar. Então, vai fixar aí por volta de 8 horas, 7, 8 horas. Sem necessidade nenhuma de reaplicar. Isso de fixação. Projeção, 1 hora e meia, 2 horas. Maravilhoso. Depois, ele mais que te envelopa. Eu amo de paixão essa fragrância. A minha versão é a de 100ml. Então, é um perfume, como eu disse pra vocês no início, se as cores, o vermelho, o preto, o azul, o rosa, o pink, o verde, tivesse cheiro, o cheiro do Narcotic Flower seria o cheiro do branco. Do branco gelado. Do branco congelado. Da neve. Isso, gente. O cheiro da neve. Pronto. Pronto, pronto. O segundo. Esse é o Floral Almiscarado. Gente, eu já falei desse perfume várias vezes. E eu vou falar uma vez mais aqui. Pra mim, ele é o melhor inspirado no perfume Narciso Rodrigues. O For Her. É o melhor inspirado que nós temos no mercado, no território nacional. É o da Valentino Viegas. Eu tiro o chapéu sempre pra esse. E assim, eu pago, eu passo pano pra essa fragrância porque ele é deliciosa. Deliciosa. Que é o Fem Intense. A minha versão tá na versão antiga, que era assim. Agora, todas as versões vêm com essa plaquinha. Mas o nome é o mesmo, tá, gente? Que é o Fem Intense. O Fem Intense, ele é inspirado no perfume Narciso Rodrigues For Her. De Narciso Rodrigues. Não tô com cheiro aqui, vou passar ele aqui. Rosas. 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 Muitas rosas. Almiscarada. Muitas rosas almiscarada com pêssego. É isso que é esse perfume. Gente, eu amo de um jeito que vocês não têm noção. Eu amo de um jeito. E eu vou falar pra vocês aqui, aí algumas pessoas perseguidoras, velho. Esse aqui, gente, eu prefiro, eu, 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 eu tenho o Narciso Rodrigues For Her. O Out Parfum, eu tenho na minha coleção, já mostrei pra vocês. Eu tenho aqui na minha coleção. Então, eu acho esse da Valentina Viegas melhor que o original. Não existe isso, tá, gente? Isso é só pra mim. Não existe essa. O perfume original nunca, um perfume inspirado nunca vai ser melhor do que, é até um paradoxo, né? Um perfume inspirado nunca vai ser melhor do que o seu, o seu inspirador, do que o seu perfume lá em qual ele foi inspirado. Mas, pra mim, eu prefiro mil vezes esse aqui do que o original. Em tudo, no cheiro, aqui, eu consigo sentir, lá no Narciso Rodrigues For Her, no original, ele tem um leve empoado, que eu não sou fã. Ele, ele tem, e aqui, da Valentina Viegas, na minha pele não sobressai esse lado de empoado que tem, sabe? Ele fica pura rosa. Ele tem outras notas, tem? Tem embergabo, tem outras notas. Mas o que você vai sentir do outro lado? É um pura rosas, almiscaradas. É como se você pegasse, de manhã, sabe, neblina, orvalho, e você tá numa plantação de rosas. E você acorda no primeiro raio de sol, você entra dentro dessa plantação de rosas. O sol tá ali dando o seu primeiro raio. Imagina essa cena comigo. O sol saindo com seus primeiros raios, em cima dessa plantação de rosas, E você entra dentro dessa plantação de rosas e tem até aquelas gotículas nas rosas, porque teve orvalho durante a noite. É o cheiro, é esse cheiro. É exatamente isso que você vai sentir. Rosas orvaliadas, almiscaradas, junto com pêssego e baunilha. Esse perfume, o Narciso Rodrigues For Her, é isso, gente. Ele é extremamente sofisticado e elegante. E pra mim, a melhor inspiração, o melhor aí que nós temos de inspirado neste perfume nacional, É o Femme Intense, de Valentino Viegas, que é esse aqui. Eu amo de paixão esse perfume. Sou altamente elogiada. Fixação, ele fixa muito mais que o original, tá, gente? Quem tem Femme Intense, deixa aí nos comentários. Fixação e projeção e similaridade, por favor, deixa aí, deixa aí que eu quero saber. E as outras pessoas que eu assistindo também querem saber. Ele tem uma fixação, umas 3, 4 horas a mais de fixação do que o original. Uma hora a mais de projeção do que o original. Então, assim, eu sempre, quando eu quero usar o cheirinho do Narciso Rodrigues, Eu vou no Femme Intense, com toda a certeza. Tanto que esse aqui tá bem descido, e o meu original, ele tá praticamente cheio. Eu tenho ele porque eu tenho ele, eu gosto de tê-lo na minha coleção, Eu tenho um canal aqui pra falar de perfumaria. Pra vocês é bem legal eu ter os inspiradores, né, os perfumes importados. É bem legal, eu gostaria de ter muito mais. Falta-me tempo, mas a gente vai conseguindo, conforme o tempo, Aí a gente vai conseguindo, comprando os perfumes. Se os nacionais estão caros, você imagina comprando em dólar, querida. Quanto não fica. Femme Intense, inspirado no Narciso Rodrigues For Her, é incrivelmente delicioso. E eu prefiro, não é uma coisa, é só minha opinião, eu prefiro ele ao original. Mil vezes, gente, mil vezes. Rosas orvalhadas, alves caradas, com pêssego. E esse toque de baunilha. O último, se você vai casar ou conhece alguém que vai casar, Cita esse perfume pra pessoa. Fala assim, eu conheço o perfume que eu ouvi falar, que ele tem cara de... Gente, esse perfume, ele é todo, todo uma noiva. Ele é um perfume de festa. Ele é um perfume que eu fecho os olhos quando eu passo ele. Eu me imagino num salão. Sabe aqueles salões da realeza? Lá da Rainha Vitória. Sabe assim, a Era Vitoriana. É isso, gente. Aqueles bailes da Era Vitoriana. Aquelas mulheres com aquelas roupas, aquelas joias da alta sociedade. Junto com a rainha, com o rei, com as princesas, os príncipes. Esse perfume, ele é uma graça. Ele é chiquíssimo, gente. Um perfume chiquíssimo, que é o Le Diamant. Le Diamant. O meu também tá nessa versão antiga. Agora todos vêm com a plaquinha, tá, gente? Mas não mudou o cheirinho, nada. Le Diamant, ele é um perfume inspirado no Le Parfum de Elie Sabe. Gente, que perfume, meu povo? Que perfume é esse? Um perfume de realeza, literalmente. E pra mim, ele é uma perfeição pra noiva. Quem vai casar, ele é perfeito, perfeito. Ou pra convidados mesmo, ou pra você é a mãe da noiva, mãe do noivo, não sei, madrinha. Ele é perfeito pra essas festas. Apesar de eu sentir esse lado de realeza nele, eu também uso ele tranquilamente, gente. Em qualquer estação, em qualquer horário do dia. Ele tem uma flor de laranjeira junto com um jaz... É basicamente isso aqui, ó. Jasmine com mel e flor de laranjeira. É o que você vai sentir do outro lado. Pensa num jazmim super solar, aberto. Um jazmim verão. Junto com a flor de laranjeira, extremamente bem trabalhada. Aqui, não é aquela flor de laranjeira trazendo aspecto de produto de limpeza, funcional. Não é assim. É a flor de laranjeira. É o que você vai sentir. Flor de laranjeira muito bem feita. Essa nota de flor de laranjeira. O jazmim solar, um jazmim verão junto com o mel branco. E quando eu digo mel, não tem nada a ver com o mel do Scandle aqui, tá, gente? Porque quando fala em mel, pelo menos a mim me traz a memória Scandle. Porque tem nota de mel muito prominente, um perfume famoso de mel aí. Não é aquele mel. Aqui o mel é um mel branco. É um mel de realeza, de rainha. É um perfume, ele tem outras notas, ele tem rosa, tem, gente. Só que o que você vai sentir de verdade é a flor de laranjeira, o jazmim e esse mel branco. Ele é delicioso. É um perfume com notas simples. Simples de tudo, que é diferente de tudo que você possa sentir. Por isso que às vezes a gente vê um perfume com as notas parecidas com outra fragrância e você sente as duas fragrâncias e não tem nada a ver uma com a outra. O perfumista, gente, ele trabalha do jeito que ele quer com as notas. Ele, sabe, vai mexendo ali. É uma alquimia mesmo, é um negócio mágico. A perfumaria eu vejo como algo mágico. Na minha vida a perfumaria é mágica. Gente, meu Deus do céu, eu tenho altas histórias. Eu fui resgatada, eu fui resgatada. É claro que Deus em primeiro lugar, minha família. Mas eu fui resgatada de um fundo de um poço. Não no... Eu tô falando no modo figurado, tá, gente? Eu tava numa depressão profunda e eu fui resgatada por um cheiro que eu senti. Isso é, sabe, o olfato, o cheiro é muito importante na minha vida. Na minha vida. E quando eu sinto esse perfume, o Le Diamant, inspirado no Le Parfum, de Elisabe, parece que eu sou transportada pra um outro século. Pra um outro século. Sabe assim? É como se fosse um déjà vu. Como se eu já tivesse vivido uma vida de realê. Gente, isso é verdade. Eu juro pra vocês. É muito bom esse perfume. Ele é muito bom. Ele tem o seu lado opulento, mas ele tem o seu lado fresco. Ele carrega essa dualidade do perfume Cheguei, chegando de presença, com frescor. Com aquele... O frescor, sabe, gente? Aquele lado aberto, vivo, radiante da fragrância. Eu sou apaixonada por esse perfume. E também... Esse também. Valentino Viegas tem várias preciosidades. E pra mim, o Le Diamant é o melhor perfume que nós temos, inspirado no Le Parfum, no território nacional também. É esse. Eu amo, gente. São esses três perfumes. Eu poderia ter traído outros da marca? Poderia? Tem o Valentine, que é assim, inspirado no Delina, que vocês já sabem que eu amo. Tem vários perfumes que eu amo lá. Só que eu trouxe esses três porque eles são diferenciados. São diferenciados. Aqui, gente, ó. Do Le Diamant, eu tenho a versão com a plaquinha, tá vendo? Ó, o meu antiguinho é esse aqui. Le Diamant. Não mudou nada, tá? Só a plaquinha mesmo. E agora ele vem assim. Você vai receber assim, ó. Tá vendo? Com essa plaquinha. Então, no primeiro comentário fixado vai ficar o link. Vai ficar o cupom de desconto que nós temos da Valentino Viegas. Se você conhece uma dessas três fragrâncias, deixa nos comentários. E se você não conhece, adquiri qualquer uma dessas três ou as três recebendo aí, me dê feedback. Não precisa voltar nesse vídeo. Vai num vídeo mais recente que eu postar e fala, Thaís, eu adquiri, chegou e me conta. Me conta, gente. Porque eu amo feedback. Eu amo. Porque eu sei o que eu tô passando pra vocês. Se vocês não gostarem, não conhecem, compram, adquiriu, esse da Valentino Viegas. Chegou, você não gostou? Você não vai gostar do original. Porque eles são extremamente parecidos com o original, tá? E se você tem o original de algum desses três perfumes e você ama, pode se jogar sem medo de ser feliz. Depois volte aqui e me conte. Por favor. O batom que eu estou usando é na Make B, o Boticário, que é o Nude Malva. Nude Malva, da O Boticário. Eu já usei esse batom várias vezes com vocês. Eu amo esse batom, gente. É um batom quase sequinho. Ele não é tão seco, tão mate. Ele é um semi-mate. E a cor dele, eu amo essa cor demais. Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estarei de volta. Tá o link no primeiro comentário fixado e o cupom de desconto, ok? Deus abençoe. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.